Uma das maiores e mais importantes franquias do mundo, que esconde uma história de bastidores cheia de complicações e reviravoltas Resident Evil sofreu muito para ser desenvolvido, foram 3 anos de muito desdém, desentendimentos e trabalhos jogados fora E um chefe completamente diferente de qualquer expectativa, o jogo originalmente seria totalmente diferente Nem sequer para o primeiro Playstation ele ia ser, e teria muitos conteúdos que nós adoraríamos, claro se tivesse passado para a versão final Porém com pouco investimento, confiança e recursos, algumas decisões geraram consequências surreais E também inesperadas, do início ao fim de sua criação Esse vídeo surgiu a partir de dezenas de entrevistas com funcionários e ex-funcionários da Capcom Diretamente ligados a produção e desenvolvimento de Resident Evil No vídeo de hoje nós vamos conhecer os bastidores e segredos da criação caótica de um dos jogos mais importantes da história dos games Mas que não definiu apenas só um gênero não, influenciou centenas de outros jogos Hoje é dia de saber como foi o desenvolvimento e a criação de Resident Evil Então, bora! A ideia Tudo começa com um dos maiores e ao mesmo tempo menos conhecidos produtores da história dos videogames Tokuro Fujiwara Guarde bem esse nome, vai ser importante Fujiwara era o gerente da divisão de jogos para consoles da Capcom Tendo dirigido sucessos como Bionic Commando, Ghost in Goblins e Commando Além de ter produzido vários dos jogos mais amados das séries Mega Man, Final Fight e Breath of Fire No começo de 1993, ele decidiu que a Capcom deveria criar um remake de um jogo de terror Que ele dirigiu e que era pouco conhecido fora do oriente Este é Sweet Home, que saiu para a Famicom ou Nintendinho 8-bit O game foi lançado em 1989 e foi baseado em um filme japonês do diretor Kiyoshi Kurosawa Lançado no mesmo ano, onde uma equipe de cineastas entrava em uma mansão mal-assombrada E acabava presa lá dentro enfrentando fantasmas O jogo Sweet Home misturava RPG com Survival Horror E muita nojeira em gráficos da terceira geração dos videogames Embora tenha sido bem sucedido no Japão O game nunca recebeu tradução oficial Ou foi lançado no ocidente Resultando em poucas vendas Fujiwara tinha livre acesso pelo set de filmagens do longa-metragem original E via potencial naquilo Foi por isso que ele decidiu refazer o jogo Utilizando as tecnologias mais novas E para isso, precisava de um diretor principal para comandar o projeto de terror Em uma jogada completamente inesperada Ele não escolheu um diretor da Capcom que já tinha experiência Mas sim um dos designers da empresa Só que esse funcionário, além de só ter experiência com gráficos coloridos e amigáveis Como Aladdin, Golf Troop e vários outros games da Disney Seu último trabalho tinha sido cancelado Após ele passar oito meses tentando fazer funcionar sem sucesso Uma escolha completamente improvável A pessoa em questão é Shinji Mikami Sim, ele que fez o design dos jogos de Aladdin e do Pateta para Super Nintendo Mas o motivo para a escolha dele não foi simplesmente devido ao seu trabalho Quando mais novo, Mikami era amante de filmes de terror E sabia tudo sobre eles Então Fujiwara via nele o diretor perfeito para o trabalho Só que tinha um problema Mikami não queria saber do projeto Devido a uma infância violenta com o pai Ele não suportava mais sentir medo E isso já o tinha feito abandonar esse gênero de filmes Apesar disso, Fujiwara não teve empatia com o funcionário Na verdade, isso gerou mais vontade de ter Mikami na equipe Pois nas palavras do produtor Se Mikami tivesse respondido que nunca ficou com medo Eu não poderia ter confiado nele para o projeto As pessoas que não tem medo de nada não entendem o que é assustador Na minha opinião, você não pode fazer um jogo de terror se não tiver medo Tokuro Fujiwara Como o gerente da Capcom era uma pessoa extremamente difícil de se lidar Rapidamente, Mikami foi convencido Com muitas aspas A comandar o Switch Home Remake Mesmo tendo seus traumas Shinji Mikami então focou em transformar o game Em uma versão bem feita E sem erros do filme Zombie De 1979 Dirigido por Lúcio Fulte Que ele havia assistido muitos anos antes E ficado extremamente frustrado com a experiência A meta era lançar o jogo em um ano Mikami gastou seis meses do desenvolvimento Só criando esboços Conceitos Personagens E um livro de 40 páginas Com tudo o que ele queria para o jogo Afim de direcionar a equipe Para o thriller psicológico de terror japonês Pouco a pouco, a ideia original começava a mudar Abandonando os fantasmas E trocando por zumbis A localização também mudou O game original se passaria em um local infernal Como revelou Koji Oda Designer do jogo Logo com a descoberta que a Capcom Teria que recomprar os direitos do filme Para usar o nome E somando ao fato de o game estar tão diferente do original O nome Switch Home Remake Foi abandonado E o projeto passou a ser chamado internamente De apenas o jogo de terror E isso foi um problema Como o gênero não era popular e lucrativo na época Ele gerou bastante incerteza dentro da Capcom Até o próprio Mikami revelou que não esperava que Resident Evil Se tornasse uma série de jogos Ou um grande sucesso E esse era o mesmo pensamento que a equipe chegou Por isso, pouquíssimo orçamento foi colocado no projeto O que limitou bastante os recursos para tudo Dificultando muito mais ainda as coisas O início Com Mikami no comando A produção começou a ser focada em ser um jogo para o Super Nintendo Usando o mesmo motor gráfico do jogo do Pateta E seguindo as ideias do livro feito pelo diretor A memória dos cartuchos de 16-bit Era um dos principais problemas no desenvolvimento Porém, a produção continuava Só que foi decidido jogar tudo o que foi feito fora Pois logo que ficaram sabendo das especificações técnicas Do vindouro primeiro Playstation Com seus revolucionários gráficos em 3D E facilidades para os estúdios lançarem seus jogos O desenvolvimento do game de terror Foi desviado para o novo console Mesmo com o prazo inicial estourando A equipe ganhou uns poucos meses a mais Para se virar e aprender a programar do zero No novo Playstation Para lançarem o jogo ainda em 1994 Só que as condições para a criação do primeiro jogo 3D da Capcom Não eram das melhores Mikami estava bastante cético Sobre o poder do hardware da Sony Então decidiu fazer tudo utilizando Apenas metade do potencial do console Eles programavam Utilizando computadores antigos Com configurações um pouco parecidas com a do videogame Apenas após a chegada do kit de desenvolvimento do Playstation Em meados de 1994 Que a equipe passou a acreditar nele Entretanto, eles só tinham uma cópia do console Disponibilizada para a equipe inteira Cerca de 30 pessoas naquele momento Foi um tempo de muita briga com o videogame Segundo um dos desenvolvedores A vontade deles era jogar o Playstation na parede Tamanho o estresse nos escritórios da Capcom Durante a produção do game Mas por outro lado Teve uma coisa que eles fizeram como gambiarra Que deu tão certo Que se tornou tradição na franquia por muitos anos As famosas cenas das portas se abrindo Eram na verdade disfarces Para as telas de carregamento para a próxima área A equipe originalmente queria sim Portas abrindo direto E fluidez de uma área para outra Mas o hardware do primeiro Playstation Não suportava E acabava gerando uma tela preta Enquanto a próxima área era carregada Ao invés de uma barra de loading Como a maioria das empresas fazia A equipe fez a animação simples das portas Com um som bem assustador Para manter o clima de terror Enquanto o console carregava o cenário Inimigos, itens, etc A ideia originalmente foi concebida por Fujiwara Que já tinha feito isso em Switch Home E foi uma das influências do game Que ainda permaneceram em Resident Evil Originalmente o game seria um jogo de tiro Em primeira pessoa Completamente poligonal Cheio de monstros Com câmera móvel E troca de cenários em tempo real Muito parecido com esse trailer Feito pela própria equipe No lançamento do jogo O nome Biohazard Utilizado apenas aqui no Japão Foi sugerido por um dos designers de cenário E agradou a Mikami Entre mais de 100 outras opções Só que a equipe esqueceu de ver Se os direitos para esse título Estavam disponíveis no ocidente E não estavam Havia um game chamado Biohazard Battle Para Mega Drive Que já tinha sido registrado Também tinha outro pequeno jogo de MS-DOS Com esse mesmo nome Além de uma banda de metal bem conhecida Chamada Biohazard Seria preciso comprar o direito de todos E obrigá-los a encerrarem as suas atividades Com esses nomes Para o game sair com o mesmo título do Japão Sem chance de qualquer problema jurídico posterior O gerente de marketing da Capcom Oriental Fez então o que sempre fazia Decidiu lançar no ocidente Com nome diferente do oriente Por isso ele realizou uma votação Entre alguns funcionários da empresa Para decidirem qual seria o melhor título Assim nascia E também morria Resident Evil Pois pouco tempo depois A equipe de desenvolvimento Simplesmente se disse incapaz De reproduzir as ideias Daquele novo hardware E tudo foi jogado no lixo Mais uma vez Resident Evil tinha tudo para dar errado Dava para ver que as coisas Não caminhavam nada bem No seu desenvolvimento Naquela época Um jogo demorava alguns meses Para ser produzido Não mais do que isso Se o jogo fosse muito grande Ou muito ambicioso Ele durava um ano Naquela altura Resident Evil já tinha passado disso Há muito tempo Já tinha perdido o prazo de lançamento também E sequer tinham previsão De quando ia ficar pronto E mais uma vez Estavam na estaca zero Olha a situação Esses atrasos aconteciam também Devido a quantidade de tentativas E erros Que foram acontecendo Isso era comum Porque o produtor Fujiwara Se ausentava do trabalho Para relaxar digamos assim E deixava Mikami e a equipe Criando várias coisas Sob completa incerteza Se estavam no caminho certo Ou não E aí Quando o Fujiwara voltava Ele via esse trabalho E se ele não gostava Ele simplesmente jogava fora E aí Todo o trabalho Daquele funcionário Ia para o lixo E acabou Simples assim Isso gerava um estresse Muito grande na equipe Por causa de divergências Entre o diretor E o produtor A terceira tentativa De volta A mesa de planejamento A equipe tinha mais alguns meses Para refazer tudo O novo prazo da Capcom Focava em lançar o game No ano seguinte 1995 Por isso Fujiwara e a equipe Olharam toda a situação E decidiram mudar Completamente o desenvolvimento A primeira providência Foi piorar o visual do jogo Assim Toda a ideia ousada De visão em primeira pessoa Com câmera livre E troca de cenários Foi substituída Por uma visão similar A Alone in the Dark Assumidamente Uma grande inspiração Para Resident Evil E Mikami Onde a visão do jogador Era como se fosse De uma câmera de vigilância Observando Estaticamente O personagem Em terceira pessoa Todo o estudo De captura De movimento 3D Foi abandonado E a equipe Teve que ler livros Para estudar Quais seriam Os comportamentos De homens Mulheres E animais Em situações Do jogo Para assim Modelar cada movimento Dos personagens Manualmente A ideia de se passar Em uma residência Permaneceu O local foi pensado Por Mikami Para ser como um hotel Parecido com Do filme O Iluminado Mas com arquitetura Inspirada em mansões Da Inglaterra Que assustavam Bastante a equipe Principalmente Mikami Que foi pessoalmente Vê-las E tirar algumas fotos Todo o cenário Foi modificado Para imagens Pré-renderizadas Em 2D Posicionados Como se montassem Um cenário 3D E os controles Eram quase todos Diferentes Para cada cômodo Do casarão Dependendo da posição Da câmera Segundo ele Entre aspas O foco passou a ser Em fazer cada jogador Viver sua própria história Através de suas experiências Fecha aspas Por isso O jogo ganhou Caminhos E consequências Diferentes Durante o gameplay Apesar disso Desde o começo Do desenvolvimento Mikami não queria Uma história Para o jogo Ele entendia Que uma casa Cheia de momentos Assustadores Não precisava De contexto Mas os diretores Da Capcom Exigiam Um roteiro pronto Mikami só queria Que o jogo Tivesse um começo E um fim Para cada possibilidade Foi com esse impasse Que começou A história De Resident Evil Pois para ter sentido Era necessário Ter diálogos Evoluções narrativas Explicações E tudo mais Posteriormente O diretor Revelou Que como o tempo Era escasso Ele preferia Priorizar um gameplay Assustador Do que a história E era muito diferente Do que conhecemos hoje Inicialmente Não haviam Humanos Em Resident Evil Apenas Ciborgues Estilo Exterminador Do futuro Foi a partir Da chegada De Kenichi Yual Ao desenvolvimento Que a coisa mudou Ele é o roteirista Responsável Pela criação Da história Da franquia E logo de cara Decidiu jogar Tudo que foi feito Fora E recomeçar Do zero Mais uma vez A ideia Que mais agradou Mikami Foi criar Algo no estilo Dos filmes clássicos De zumbi Do diretor Jorge Romero Assim Ele partiu Inicialmente Do clichê clássico De cientista louco Fazendo experimentos Bizarros Até chegar Na versão final Do plot Com Umbrella E Stars Como a gente Conhece hoje Foi mais ou menos Nessa época Também Que nasceu A capa do game Feita pelo artista Americano Bill Sianquicks Que fez vários Trabalhos Para Marvel E posteriormente DC Ele revelou Que como o jogo Ainda estava Definindo o conceito E personagens Ele a fez Baseado no que A equipe Estava fazendo Naquele momento E ficou aquilo mesmo Não fazendo muito sentido O gameplay De Mikami Foi pensado Para quatro Personagens Jogáveis Bastante estranhos Que interagiam Pela casa Ao mesmo tempo Além de Jill E o jovem Que posteriormente Foi chamado De Chris Haviam também Dois personagens Desbloqueáveis Gelser Que era um homem Alto e forte Com um olho Cibernético Infravermelho Que deveria segurar O teto Para evitar Que Jill Vire um sanduíche E Dale Um personagem Negro Que gosta De um verdinho E seria o alívio Cômico do jogo Ele foi baseado Em Eddie Murphy E passaria o tempo Todo Com a mão Na virilha Ambos chegaram A ser desenvolvidos Mas foram jogados Fora Mesmo prontos Como Fujiwara Sempre fazia Porém Estavam em uma imagem Beta Do inventário Do game Que esqueceram De retirar Antes de disponibilizar Posteriormente Gelser Foi substituído Por Barry E Dewey Por Rebecca Mas eles não foram esquecidos Em Dino Crisis Feito pela mesma equipe De Resident Evil Você encontra Gale e Rick Que compartilham Semelhanças físicas E características Próprias De Gelser E Dewey Provavelmente Uma espécie De homenagem Aos stars Originais Por fim Definiu-se Todo o elenco De Biohazard Com Chris Jill Rebecca Barry E Albert Wesker Esse último Inclusive Foi pensado Desde o início Por Knit e Uau Para voltar Posteriormente Na franquia Afinal O T-Virus Dá nova vida Aos mortos O modo Co-op Também foi pensado E chegou a ser Produzido Onde dois jogadores Ou um jogador E um NPC Poderiam explorar A mansão juntos Usando Chris e Jill O sistema Poderia usar Até dois Controles Ligados Por um cabo Especial Mas essa Foi uma Das criações Da equipe Para Resident Evil Que foi jogada Fora Depois de estar Implantada Segundo Mikami O multiplayer Foi retirado Por não ser Tecnicamente Bom O suficiente O roteirista Kenichi Uau Também criou E escreveu Todos os arquivos Que são encontrados No jogo E se tornaram Tradição Da franquia Outra tradição Criada por ele Foi a escassa Munição Pois segundo Revelou em entrevista Uma de suas inspirações É o jogo Alcazar The Forgotten Fortress De MSX Que obrigava o jogador A explorar as masmorras Para encontrar itens Porém Essas masmorras Eram geradas Randomicamente O que dificultava E limitava muito Os recursos Além de serem Cheias de armadilhas O que quase foi inserido Nos zumbis de Resident Evil Mas que não aconteceu Apenas devido A falta de tempo Para o desenvolvimento Disso Outra inspiração Para a criação Da narrativa Foram a série De livros Aventuras Fantásticas Dos escritores Ian Livingstone E Steve Jackson Que inclusive Serviram de base Para várias cenas Em que Jill Está atrás da porta Escutando uma conversa Entre Barry E Wesker Mas nem tudo São flores Na narrativa Em 2008 O primeiro Resident Evil Entrou para o Guinness Book Com o bizarro Record mundial Por diálogos Mais criticados Dos videogames Devido a frases Que viraram piada Após o lançamento Do jogo Como por exemplo É uma arma É muito poderosa Especialmente Contra coisas vivas Jill Isso aqui É um abridor De fechaduras Pode ser útil Se você A mestra Em abrir fechaduras Levá-la com você E a clássica frase Logo após Jill Ser quase esmagada Viva Num momento Bem tenso Você quase virou Um sanduíche Jill Mas isso Não foi exatamente Por culpa De Kinnichi Uau Essas frases Icônicas Com interpretações Mais icônicas Ainda Foram feitas Às pressas Faltando muito pouco Tempo Para o lançamento Do game Todo jogo Seria em japonês Com legendas Em inglês Mas em cima Da hora Shinji Mikami Decidiu contratar Dubladores Que falassem Em inglês Para redublar Todos os personagens Pois não acreditavam Ser realista Personagens americanos Falando em japonês Só que a língua japonesa Usa muito mais fonemas Para formar palavras E frases Do que a língua inglesa Por isso Foi preciso fazer Várias improvisações No roteiro Que já estava pronto Foi assim Que a cena de abertura De Resident Evil Conseguiu deixar Ainda mais estranho O clássico De Chris É importante Ressaltar Que essa Na verdade Foi a terceira voz Para a cena Já que tem A original Do ator Que foi mal gravada A dublagem Em japonês Que foi feita E descartada E a redublagem Feita em inglês Em cima da hora Por dubladores novos Diferentes dos atores Das cenas em live action Foi tudo feito Tão de qualquer jeito E na pressa Que em vários trechos Não há nem sincronia labial E sequer Creditam os dubladores No jogo Apenas os atores E mesmo assim Somente Por seus primeiros nomes Com os quais Eram chamados No estúdio Tipo João Marcos Manuel Vitor Sem os sobrenomes Dá uma olhada Em um vídeo Com a versão original De Resident Evil Em japonês Antes de ser cortada No desenvolvimento Pra você Comparar E ver a diferença O maior erro Kenichiwao Também revelou Que a cena de abertura Foi considerada Vergonhosa por ele E também Por vários outros Membros da equipe A abertura Em live action Só aconteceu Desse jeito Devido ao cronograma Que não tinha espaço Para a criação De cutscenes Em CG Além da falta De orçamento Pra fazer algo melhor Então eles contrataram Uma agência De talento Se é que você me entende Chamada Inagawa Motoko Office Que tinha vários Estrangeiros No casting Fizeram um roteiro Simples E o próprio Shinji Mikami Realizou um sonho De infância E dirigiu a gravação Tudo isso aconteceu Em três dias Em um armazém Abandonado Servindo como estúdio Às margens Do rio Tama Em Tóquio Vários atores Não sabiam O que estava acontecendo Eles receberam Apenas alguns desenhos Simples das cenas E seguiram O que Mikami Mandava A produção Dizia que seria Apenas um filme E após pagar Os cachês Nunca mais Entrou em contato Com eles Como os atores Não foram Corretamente Acreditados E sequer avisados Sobre o que era Realmente aquela Gravação Eles nem sabiam Que apareceriam Em Resident Evil Já que nunca foram Ligados a videogames Para se verem Nas cutscenes Somente anos depois Os fãs do blog Recon Stars Conseguiram localizar E descobrir Quem são algumas Das pessoas Que fizeram A icônica cena De abertura De Resident Evil Linda Que faz a Rebeca Prefere não falar Muito sobre sua vida Mas fazia muitos Trabalhos como modelo Na época Para grandes marcas Como Sony E Toshiba Já é que Pirus Que fazia Wesker Era o que tinha Mais experiência Com atuação Tendo participado De vários comerciais Atualmente Ele é bancário O ator Que deu vida A Chris Se chama Charlie Krawalski Ele trabalha Em Tóquio Desde 1990 Tentando ser Artista por lá E era um dos Responsáveis Por escolher Os atores Que participariam Segundo ele Mikami exigia Que Chris Fosse barbado Então após Deixar a barba Crescer A equipe Pintou o cabelo De Charlie Com água oxigenada Pura O que deixou ele Ruivo demais Com aquela barba Castanha clara Como ficou Muito estranho Decidiram retirar A barba Na hora de gravar Mesmo assim Ele afirma Que foi uma das Filmagens mais divertidas Que já fez Outro momento Curioso Foi quando Mikami Queria que Charlie Arregalasse os olhos Em terror Mas ele não conseguia Muito abrir eles Então aproximaram A câmera O máximo que pôde Do rosto dele E quando chegou Bem perto Do olho do ator O diretor pediu Para que ele usasse Os dedos Para abrir Mais os olhos Foi assim Que nasceu A abertura De Resident Evil De acordo com seu perfil Em uma rede social O último trabalho De Charlie Foi em um restaurante Dos Estados Unidos Barry foi interpretado Por Gregory Smith Segundo ele mesmo Em entrevista Aquele foi seu primeiro trabalho Como ator Ele não fez teste Ou estava cadastrado Em nenhuma agência A equipe de Mikami Estava andando Pelas ruas de Tóquio Olhando para o rosto Das pessoas aleatórias Procurando alguém Que se parecesse Com a concept art Que eles tinham na mão Até que acharam Gregory Que era um professor Foi assim Que ele entrou Para a gravação Após isso Ele tentou seguir Carreira como ator Depois Se tornou Diretor de escola Em tempo integral E de acordo Com a sua última entrevista Ele organiza Turnês de moto Por várias cidades Inês Era uma adolescente Que estava ainda No ensino médio E que assim Como os outros Foi escolhida Para ser Jill Apenas devido A sua aparência Mesmo não sabendo Nada de atuação Ela passou a gravação Reclamando de mosquitos E querendo Embora mais cedo Até o momento Não se sabe O seu nome real Pois A entre aspas Atriz É bastante reservada Porém Após Resident Evil Ela fez diversos Comerciais E trabalhos Como modelo O último encontrado Foi em 2015 Para uma loja De roupas De luxo No Canadá Muitos acreditam Erroneamente Que a atriz Irlandesa Una Karnavak Que fez a dublagem De Jill Também teria interpretado A personagem Live Action Mas isso foi desmentido Pela própria Ao blog brasileiro Resident Evil Database Mikami nunca escondeu A sua decepção Com a qualidade Das filmagens Em uma entrevista Ele disse Abre aspas Aquela filmagem barata Foi um erro meu Eu não tinha tempo Ou dinheiro suficiente E deveria ter escolhido Os atores De acordo Com as suas habilidades Em atuação Mas agora É tarde demais Fecha aspas Já o programador Yasuhiro Ampo Ressaltou Que a redublagem Só piorou As coisas Pois Abre aspas Ocultou O realismo E a imersão Do título Fecha aspas Segundo ele Segundo ele As cenas Em live action Do primeiro Resident Evil Foram parte Da razão Pelo qual Decidiram Mais tarde Fazer um remake Do jogo Tamanho Era o desgosto Por aquele resultado Mas foi ótimo Porque o remake Do primeiro Resident Evil É incrível Evolução Embora o live action Não tinha gerado Terror esperado Uma das peças chaves Para a ambientação Do jogo Era o som Ou melhor A ausência dele O que se mais escuta No jogo São passos Mas fala a verdade Ouvi o som De zumbis Mesmo que eles Não estejam Na tela É um sinal De tensão Muito grande Fala a verdade Foram gravados Dezenas de gemidos De zumbis Diferentes Parece pouco Mas você se lembre Cada gemido De um zumbi Durava 2 segundos Em média Foram feitos Mais de 30 gemidos Diferentes Para não ter chances De repetições Assim mantendo O jogador Tenso E apreensivo Sempre que se deparava Com um ou mais Essa também Foi a premissa Para deixar o jogo Sem música Inicialmente Às vezes Teria uma trilha clássica Depois Apenas algumas Músicas de suspense Foram colocadas Na gameplay Por fim A quantidade de músicas Reduziu Drasticamente Aumentando assim O sentimento De isolamento Isso ficou claro Nas demonstrações Públicas Do jogo A primeira apresentação Do jogo Foi em uma alfa Em um evento Da Shonen Jump Uma famosa Revistas de mangá Aqui do Japão Nela É possível ver Chris Que foi o primeiro A ser inserido No jogo É possível Perceber Também Várias coisas Que não apareceram Na versão final Do game Como a troca De arma Em tempo real Que fazia Uma baita Diferença No gameplay Foi a partir Daí Que podemos ver Pela primeira vez O jogo Tomando a forma Que conhecemos Hoje Mesmo Que ainda Muito prematuramente Uma das cenas Que havia Nessa alfa Mostrava Que Chris Também poderia Ser salvo Por Barry Antes de se tornar O sanduíche Já que O evento Da sala Com o teto Que desce Também poderia Ser habilitado Por ele Na verdade Vários conteúdos Planejados Para o jogo Não foram Inseridos Como um óleo Que queimava Os zumbis E uma picareta Além de cenários Como casas De hóspedes E uma torre Que foram Substituídos Pela casa De guarda E pelo laboratório Respectivamente Também havia Um cenário De cemitério E vários Diferentes Na floresta Que entraram Apenas no remake Do game Lançado para Gamecube Muitos anos Depois Ainda em agosto De 1995 Uma beta Jogável Chamada Resident Evil 0.5 Que na verdade É a versão Interna 10.04 Foi distribuída Entre jornalistas E a mídia especializada Na Tokyo Game Show Daquele ano Nela É possível Ver pela primeira vez O modelo De Jill No jogo Que era um pouco Diferente Da versão final Esse beta É importante Pois marca O aniversário De dois anos De desenvolvimento De Resident Evil Isso Sem contar Os seis meses De preparação Solo De Mikami Que foi em parte Jogado fora Dessa forma Mais um prazo Limite Da Capcom Para o lançamento Do game Foi estourado Foi mais ou menos Nessa época Que Yoshiki Okamoto Um dos criadores De Street Fighter 2 E recém-chegado Na produção De jogos Para consoles Simplesmente Abandonou O desenvolvimento De Resident Evil Por achar Que o jogo Era nas palavras Tras dele Péssimo Evidenciando Os conflitos Internos Da equipe Durante a produção Okamoto Estava no projeto Desde antes De Mikami E tomou Várias decisões Sobre ele Mas preferiu Não ter seu nome Creditado Na versão final Do jogo Ele mesmo Que havia falado No desenvolvimento De Street Fighter 2 Que Chun-Li Deveria ser Claramente Mais fraca Por ser mulher Como mostrei Aqui no vídeo Do especial De Chun-Li Que eu vou deixar Nos cards Caso você queira ver Na última beta De Resident Evil Chamada Judgment Dada a revista Maximum Em janeiro De 1996 O game Já estava Bem parecido Com o que vimos Na versão final As primeiras Diferenças técnicas Estão em alguns Designs de objetos Cenários E o som Dos baús A trilha sonora Também era Muito mais presente Em certos momentos De conversas E cutscenes No gameplay É possível perceber Que o jogador Pegava o item E este Ocupava um lugar No seu inventário Não importando O que era Os itens Também não se Combinavam Ou seja Para cada pente De balas Novo Um slot Era usado E era fácil Lotar Todos os espaços De armazenamento Mas pelo menos As chaves Sumiam automaticamente Quando usadas Até o último momento Todo o gameplay E balanceamento Do jogo Eram mais focados Em resolver Puzzles Do que no terror De sobrevivência Tanto que Até aquele momento Não era possível Morrer Para alguns zumbis Entre outras mudanças Mais marcantes Estavam a impossibilidade De resgatar Chris E uma música De encerramento Para o game Chamada Yume de Warasenai Cantada pela japonesa Fumitaka Futigami E só era ativada Se terminasse o jogo Com todos os personagens Vivos Ativando assim O final verdadeiro No fim A música nunca foi lançada oficialmente E surgiu somente depois Com outros conteúdos Que ficaram de fora Da versão final do jogo Aquela altura A equipe de desenvolvimento De Resident Evil Já tinha saltado Para mais de 80 pessoas Tentando terminar o jogo Logo para o lançamento Visto que estavam Com cerca de 3 anos Em desenvolvimento Um número Extremamente acima Do normal Para a época Mas isso não queria dizer Que a Capcom Tinha começado A achar que o jogo Faria sucesso Segundo o programador Yasuhiro Ampo Quem era direcionado Para a equipe Eram os funcionários Novatos Ou com tempo sobrando Os principais talentos Da companhia Ficavam longe Do jogo de terror Para o desenvolvedor A estrutura Que a equipe tinha Na época Era comparado A cena indie De jogos O nascimento A versão americana Do game Recebeu censura Devido a recém criada Classificação etária Mudando a cor do sangue Além de a cena de abertura Ter tido diversos momentos Retirados E ficando em preto E branco Para tentar amenizar O conteúdo Até a cena de Chris Fumando Foi retirada Além disso A dificuldade Foi aumentada A pedido do escritório Americano Da Capcom Que acreditava Que isso aumentaria As horas de gameplay E assim As vendas Por isso A quantidade de rolos De tinta Para o salvamento Foi diminuída E a assistência Para a mira Se tornou Completamente manual Até a equipe De desenvolvimento Teve problemas Para jogar A versão ocidental Até o fim Inicialmente A Capcom Não gastou muito Em publicidade Para o game Comprando apenas Espaços publicitários Em revistas E divulgando trailers Em eventos O maior trunfo De publicidade Foi o marketing ocidental Que cunhou O termo Survival Horror Nas peças De divulgação Para definir o game E assim Criou o nome do gênero Destacando Como se Resident Evil Fosse o criador dele Com tudo isso Fujiwara Colocou como meta De vendas Apenas 200 mil cópias E a expectativa Da Capcom Era de fracasso Resident Evil Foi oficialmente Lançado Em 22 de março De 1996 E realmente Não teve grandes vendas Logo de cara Como os funcionários Da Capcom Previam Só que Devido ao boca a boca Acerca de um game Muito diferente E aterrorizante Além de críticas Extremamente positivas Das revistas Progressivamente As vendas Começaram a subir Sem parar Chegando A 2 milhões E 750 mil Cópias Vendidas Apenas Do jogo base Que para um game De 1994 É um número Extremamente absurdo E o jogo Ainda recebeu Diversas edições A versão Considerada Definitiva Pela Capcom Com vários Conteúdos Cortados Da original É o remake De 2002 Lançado Originalmente Para a Gamecube Porém Vários Por assim dizer Outros Resident Evil 1 Foram criados Antes O primeiro Foi o Director's Cut Lançado Em setembro De 1997 Que foi feito Apenas Para manter Os fãs Aguardando Resident Evil 2 Que estava Com desenvolvimento Atrasado Tanto que No disco Havia uma versão Demo Da continuação E do que viria a ser O Mega Man Legends Além de um trailer De Breath of Fire 3 Dependendo da região Director's Cut Muda a localização De várias coisas Acrescenta skins Acrescenta skins Para os personagens Além de mecânicas De facilitação Para terminar o jogo Uma das grandes propagandas Feitas pela Capcom No ocidente Para tentar Emplacar a versão Foi de que Ela viria com a abertura Em live action Original Sem censura Porém Quem fez o jogo Foi a Capcom Do Japão Que havia colocado Uma linha de aviso De copyright Errado no game E ao invés de retirar Essa linha Retirou a abertura Inteira E substituiu Pela censurada Sem avisar O escritório norte-americano Que cuidava Da comercialização No ocidente Após muitas críticas Do público E polêmicas A Capcom Tentou resolver A questão Após o lançamento Pedindo para que Quem se sentisse Lesado Entrasse no site Da empresa E baixasse O filme completo De graça Por lá O problema Era a época A internet De 1997 Não era boa Para baixar Um arquivo de vídeo Tão grande E pesado Para os padrões De conexão Daquele tempo Esse problema Só foi realmente Resolvido Na versão atualizada Director's Cut DualShock Que saiu apenas Em agosto De 1998 Que adicionava Suporte A controles Analógicos Do Playstation 1 Além da vibração E da trilha sonora Sinfônica Somadas Essas duas versões Venderam Mais de 2 milhões E 330 mil Cópias Segundo A Capcom Em 2006 Saiu então A última versão Do jogo Chamada Deadly Silence Para Nintendo DS Com um modo Em primeira pessoa E um modo Multiplayer Como o game Original Sonhava em ter Porém Embora Já tenha Diversas edições Resident Evil Teria ainda Muito mais Várias versões Várias versões Foram canceladas No desenvolvimento Um exemplo É Resident Evil Dash Que começou a ser Produzido Exclusivamente Para Sega Saturn Com dois novos Protagonistas Mais áreas E foco Nas plantas Que teriam sido Infectadas Pelo T-Virus Porém O game Foi cancelado Para priorizar O desenvolvimento De Resident Evil 1.5 Que posteriormente Se tornaria Resident Evil 2 Mas isso Já é assunto Para outro vídeo Além deles Uma versão do game Para Game Boy Color Quase foi lançada Ela estava quase pronta Quando foi Bruscamente cancelada Ela basicamente Remontava Fielmente Todo o jogo Original Do primeiro Playstation Com localizações Itens Inimigos E tudo mais Só que Utilizando O limitadíssimo Hardware Do portátil Um desafio E tanto A RUM Foi colocada Na internet Anos depois E é quase Toda jogável Faltando apenas A parte final Da guarita E alguns detalhes Na programação De jogabilidade Com as peças De marketing Destacando Survival Horror Rapidamente Vários jogos Do estilo Começaram a ser lançados E o mercado De terror Teve um boom Como já comentei Aqui no especial Sobre a importância Dos jogos de terror Que você pode ver Nos cards Caso você queira Até o cinema Teve um impacto Com o jogo Da Capcom Não só pela Mais lucrativa Franquia De filmes Baseadas em jogos De videogame Da história Com mais de 1 bilhão E 200 milhões De dólares Em bilheteria Mas depois De muito tempo Os zumbis Voltaram a ter Destaque Na cultura pop Gerando vários Sucessos Como Madrugada Dos Mortos Zumbilândia World War Z E a série De quadrinhos The Walking Dead A influência De Resident Evil Foi reconhecida Por diversos Grandes nomes Da indústria Cinematográfica Como o roteirista Simon Pegg E até O mestre Dos filmes De zumbi Que inspirou Mikami O diretor Jorge Romero Graças a todos Os aborrecimentos Trabalhos Jogados fora Erros Limitações Dificuldades E dúvidas No desenvolvimento Do primeiro jogo Que todos Os grandes acertos E revoluções Que Resident Evil Realizou Puderam vir a público Criando uma série Cultuada Que se tornou Uma das 20 franquias Mais vendidas Da história Dos videogames Estando entre As poucas Que venderam Mais de 100 milhões De cópias De jogos Pelo mundo Um feito histórico Para quem só queria Fazer um remake De um jogo De 8-bit Resident Evil Foi um marco Para mim Foi com certeza Um dos jogos Que eu mais joguei No meu Playstation 1 Me lembro bem De mostrar com orgulho A minha versão japonesa A Biohazard Piratinha mesmo Exatamente Porque não tinha Os cortes Que tinha na versão americana E a primeira vez Que eu zerei Foi nessa versão japonesa Exatamente Por ela ter a mira automática Mas eu quero saber De você Quais as suas lembranças Com esse jogo clássico E se não jogou Na época Jogou depois Me fala aí Nos comentários Aliás Se você quiser Ganhar um Coração É isso que você tem Que escrever Biohazard O nome da versão Japonesa De Resident Evil Ah E não se esquece Me segue lá No Twitter E no Instagram Arroba Vitori Sui No Twitter A gente pode conversar Sobre tudo E no Instagram Eu posto foto de itens Que eu ainda não mostrei aqui Além de você saber Um pouquinho mais Do meu dia a dia Então me segue lá Arroba Vitori Sui No Instagram E no Twitter O roteiro desse vídeo Foi feito pela equipe Do Renato Cavaleira E a edição Do Jota Novaes Os links Estão na descrição Eu sou o Sui Obrigado a você Que viu o vídeo até aqui E até mais E até mais Vamos lá.